Irmãos, permitam-me endreçar as minhas felicitações ao Sr. Denis Francis, da Trinidade de Tobago, pela sua eleição na qualidade de presidente da 78ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Desejo-lhe muito sucesso e, no exercício do seu mandato, ao seu predecessor, Sr. Caçaba Corrose, da Hungria, e felicito pelos resultados alcançados durante a sua presidência. Felicito igualmente o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pelo seu desempenho ao favor da paz e do desenvolvimento no mundo. Sr. Presidente, os ilustres oradores que me precederam perante esta tribuna fizeram análises e observações pertinentes sobre os desafios atuais e a situação internacional. Por isso, vou realçar a ação concreta que eu penso se espera de nós, as Nações Unidas. Para Guiné-Bissau, a melhor resposta aos desafios com os quais a comunidade internacional está está confrontada passa pelo reforço do multilateralismo e da cooperação internacional. E, para nós, o multilateralismo é um instrumento indispensável e um imperativo moral, se querermos construir juntos um mundo solidário, de paz e bem-estar para todos. Nesse sentido, congratulamos-nos com a escolha e a pertenência do tema da presente sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que enaltece a importância da confiança e a ação concreta que eu penso se espera de nós, as Nações Unidas. Para Guiné-Bissau, a melhor resposta aos desafios com os quais a comunidade internacional está confrontada passa pelo reforço do multilateralismo e da cooperação internacional. E, para nós, o multilateralismo é um instrumento indispensável e um imperativo moral se queremos construir juntos um mundo solidário, de paz e bem-estar para todos. Nesse sentido, congratulamos-nos com a escolha e a pertenência do tema da presente sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que enaltece a importância da confiança e a solidariedade global. Prosperidade, progresso e a sustentabilidade para todos. Senhor Presidente, Excelências, Espera-se, de todos nós, ações consertadas com vista à concretização das nossas decisões, tais como a realização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ODS e Agenda 2063 à África que queremos da União Africana, garantir o financiamento do desenvolvimento e proteger de maneira coletiva e melhorar o nosso planeta. A este propósito, é preciso cumprir os acordos de Paris e da COP27, incluindo o fundo de perda e de danos para os países vulneráveis, particularmente os insulares, como o meu país, a Guiné-Bissau. Senhor Presidente, É preciso introduzir as mudanças necessárias na arquitetura de paz e segurança internacionais e no sistema financeiro mundial para que consigam dar resposta à atual conjuntura internacional. A reforma do Conselho de Segurança, de que há muito, muito se considera como necessária, deverá tomar em conta a posição da União Africana, a fim de garantir uma representação realista e mais justa. em adequação com o papel cada vez mais propenderante da África na construção e manutenção do equilíbrio do mundo. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, desde que assumi a presidência da República de Guiné-Bissau, em 2020, apostamos no diálogo, na construção da paz, da estabilidade política e no desenvolvimento socioeconômico no nosso país, bem como na subregião da África Ocidental. Além, são também esses princípios que nos guiaram durante o exercício do nosso mandato de presidente da Conferência de Chefes de Estado e do Governo da CDA, que assumimos com a determinação e o alto sentido da responsabilidade e que terminou no passado mês de julho. A esse propósito, queremos realçar a nossa grande preocupação perante o ressurgimento de golpes de Estado e do ressurcesso da democracia e do Estado de Direito em alguns países da nossa subregião. Em flagrante violação da livre escolha das populações exprimida através das urnas. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, apesar dos efeitos nefastos do prolongado embargo imposto ao povo de Cuba, esse país irmão sempre esteve e continua ao lado dos países da África. Teremos o nosso apelo para pôr fim a esse injusto e racional embargo e acabar com este obstáculo à realização das legítimas aspirações do povo cubano. O mesmo sucede com o povo irmão de Venezuela a quem também não podemos esquecer e devemos demonstrar a nossa celeridade. Senhor Presidente, como sabem, faz um ano que assumi o cargo do presidente da Aliança de Líderes Africanos contra a Malária. Como chefe de Estado e do governo, continuamos em África a dar prioridade à luta contra a Malária. graças a esse esforço mais de 1,5 mil milhões de casos de malária foram evitados e 10,5 milhões de vidas foram salvadas em África desde 2000. Apelo à África e à comunidade internacional à ação se quisermos alcançar as metas globais para 2030 de acabar com as epidemias de malária e alcançar a cobertura universal de saúde precisamos de agir agora. Senhor Presidente, silências, este ano o povo da República da Guiné-Bissau comemora os seus 50 anos de existência enquanto Estado independente e soberano. Perante este facto como mandatário da nação guinense agradeço a extraordinária ajuda dada a nossa luta da libertação nacional pela ex-União Soviética República de Guiné-Conacri Cuba Argélia Marrocos Suécia e outros países como igualmente as Nações Unidas. Na sua história na sua histórica visita as nossas regiões libertadas onde confirmou a existência de um controle político administrativo e militar efetivo. Por esta ocasião solene de 50 anos da nossa independência o povo da República de Guiné-Bissau vai reforçar a sua determinação e energia com vista à consolidação da ONU nacional e vai mobilizar-se ainda mais para com o plasmado no hino da República de Guiné-Bissau construir na pátria mortal a paz e o progresso e o progresso. Senhor Presidente, neste momento histórico que se viva a República de Guiné-Bissau quero antes de terminar em nome do governo e do povo guinense reafirmar desde esta tribuna e perante o mundo o nosso engajamento constante e disponibilidade em continuar a trabalhar com a ONU e a cooperar com todos os governos e povos amigos em prol da paz e do desenvolvimento no mundo. bem como a proteção do nosso planeta. Muito obrigado. Obrigado. A Assembleia eu desejo agradecer o presidente da República e a Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.